São 63. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Essa lição, como ela tem a nota do 4, que é essa nota aqui, nós temos que então começar com o dedo 1 na nota mi. Então vocês coloquem o polegar no mi, do, ré, mi, tira o dedo 2 do fá, deixa no sol, pula essa tecla, porque aí o dedinho vai cair na nota do. Tá certinho, ó, mi, fá, sol, lá, si, dó, tá? Então fica mais fácil, ó, a mão fica mais bonita e fica mais fácil pra tocar. Tá vendo, ó, toca aqui, depois só pegar o dó no dedinho. Aí nas colcheias, no ré, nós descemos a mão, ó, coloca o dedo 2 no ré. Então estávamos aqui, aí desce, coloca o dedo 2 aqui, ó, tá? Fica mais fácil e a mão fica mais bonita. Depois no segundo sistema, tocamos o dó central, aí alongamos os dedos, tá vendo, ó, para tocar o dó 4, aqui em cima. Aí volta pra essa posição, fecha a mão, ó, alonga, contrai. Então vocês têm que treinar esse exercício, ó, alonga, contrai, tá? Pra ficar mais fácil, aí toca o ré aqui com o dedo 2. Tá bom? Então cuidado com o dedilhado dessa lição. Tá, Stephanie? Fiz especialmente pra você esse vídeo, hein, querida? Quero ver bonitinha essa lição na próxima aula, tá bom? Deus abençoe. Beijos!